A Associação Futebol Sanulo Resimida exige o Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Ator Resignan. Lheu-se conferência da imprensa na Berlau e quinta-semana, e o estádio municipal dele, portavoz da Associação Futebol Timor-Leste, Ator Resimida, Manatuto, Aileu, Ainaru, Manufari, Dili Leste, Viqueque, Dili Oeste, no arbitragem Liga 1 no Liga 2, exige o Presidente da FFTL, Ator Resignan, Tamba Liga Lalao, com a promessa falsa na sua capacidade de liderar a FFTL. TINAN 2022, no TINAN, desastre para o futebol e entregarraia, Tamba, Liga Lalao. O Presidente da FFTL, Ator Lalao, promessa falsa, e o Congresso Fular, fevereiro de 2022. Liubá, Atorralo, terceira divisão, e o município Tó-Laro, realiza. Treinador Nacional, Regina A, Tamba, FFTL, LACELO, CERANIL, salário. Orçamento, incentivo, baseado na Seleção Nacional, CIDAO, CELO. Subjacente da Seleção Nacional, lá participa em a qualificação, TASA ASEAN, AFCMIL. Subsídio, baseado no município, Fulantolo, ONU, Começa, Rússia, Fulana, Gússia, agora CIDAO, CELO, CIDAO, CIDAO, FOC. Condena uma casa para a pessoa levar a polícia, detém, não por volta para o crime, mas agora dará serviço para o FFTL. No nome do jurista Associação Sanulo Resimida, Aleixo Martino, artigo Ranulo Resimtolo, FODALAM para o presidente FFTL, Ator Resignan, NOMOS HALO DATA para o Congresso Extraordinário. E o artigo 23 de FFTL, a CIDAO, o Congresso Extraordinário. O Congresso Extraordinário é o mesmo que o Congresso Extraordinário, o Congresso Extraordinário. Então, ele não se tornou a competição, o poder do governo, a ASEAN, a ASEAN. Então, o INDADER, a ASEAN, 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 a ASEAN. A ASEAN, a ASEAN, a ASEAN, a ASEAN. Tamba se haré problema FFTLing. A ASEAN, a ASEAN, a ASEAN, a ASEAN. A ASEAN, a ASEAN, a ASEAN, a ASEAN, a ASEAN. A ASEAN, a ASEAN, a ASEAN. A ASEAN, a ASEAN, a ASEAN. A ASEAN, a ASEAN. ASEAN, a ASEAN. Amém.